Olha aí galera! 1, 2, 3 1, 2, 3 E agora vai ser a corrida de... Upa, upa! 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 Oi galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar tudo sobre esse carrinho, o meu mini Fusca E muita gente me pergunta falando sobre Se ele é com motor elétrico ou se ele é o motor com gasolina Tá bom? E depois desse vídeo você vai ficar sabendo de tudo, beleza? E não saia do vídeo porque depois que eu mostrar tudo pra vocês sobre esse carrinho A gente vai fazer uma corrida maluca É isso aí galera! Olha a Helena esperando lá É... E vamos mostrar pra eles esse mini Fusca Beleza! Muita gente me pergunta sobre várias coisas, né? É isso aí, bora pro vídeo! Galera, esse carrinho ele tem 3 marchas Vamos mostrar aqui pra galera Ó galera, 3 marchas Aqui é o câmbio, ó É... Ó, daí um toque pra frente, ó Engatou a primeira marcha Mais um toque Ah, aí tem que tá em movimento Daí ele vai pra segunda, pra terceira Tá atrás é neutro e a ré Ó, aqui é ré Aqui, vamos ver? Neutro Ó galera, aqui é o botão de ligar Aqui é a chave, ó Isso, girou a chave, ó Aqui, botão de partida Ó o barulho Vamos ver se tá no neutro Ó Olha o ronco do bicho, galera Olha o motor aqui, ó Olha o motor O motor do mini Fusca É o motor de moto Aqui é o tanque de combustível Né, Piero? Verdade Ali é amortecedor Tudo Tem um monte de coisa É tipo um carro real Só aqui Do tamanho menor, né? É Então, galera Vou mostrar aqui, ó Colocar o combustível É aqui Galera, lembrando que tem rádio Aqui é a seta, né, pai? Ah, é Ó Pra dar seta É aqui, ó É um carro de verdade, ó Colocou Deu seta Olha ali a seta, galera Coloca pro outro lado, Pedro Oi? Coloca pro outro lado a seta Tá Olha ali, ó Direita, esquerda Os farolete Farol É Olha a plaquinha aqui, ó Piero Start Que legal a plaquinha Ó, galera Olha os rodados Olha Então, Piero O pessoal já viu o carro Agora eu acho que eles vão querer ver Você em movimento É Tem carteira? Tenho Tem? Então, vamos lá Sobe Galera, o Piero Tá, a gente tá em treinamento, né, Piero? Estamos pegando as manhas Primeira coisa, Piero Puxa o banquinho pra frente Que Tá muito afastado Muito? É Aí Legal, velho Legal É nóis Olha o Piero de longe, galera Se vire o Piero, galera Na rua, andando sozinho Saia correndo, por favor Piero Preparado pra dar partida? Preparado Antes, só um pouquinho Vamos mostrar a torcida aqui, ó Oi Acorda Vai, vai, vai Elas tão tirando foto Normal, né, gente? Então, Piero Partida Vai, Piero Olha aí, galera Uhul Morreu Então, galera Já mostramos um pouquinho do carro E agora A gente vai fazer A Corrida Maluca Isso Isso Mas depois a gente dá Uma voltinha de Fusca ali Pra mostrar mais pra vocês Beleza? Isso E temos que contar uma coisa Quem ganhar Essa Corrida Maluca Vai ganhar um presente surpresa E a gente não sabe Não Eles não sabem, galera A gente tá Então, nós vamos começar com Os carrinhos elétricos Piero Vai pro seu jipe Olha, Piero Helena Bora, bora, bora Bora Vou colocar meu óculos E vou colocar meu cinto Gente Estão preparados? Estou Muito Olha aqui Espera, espera Calma Segura Eu vou lá pra trás E vou dar o sinal Beleza Beleza? Ó, galera A chegada é aqui Esses dois cones Quando eu contar Três, tá? Um Dois Três Galera A Helena ganhou Ganhou Caramba Ganhei, ganhei Mano Eu achei que isso Não ia acontecer O Piero Acho que não gostou muito Não, né, Piero? Não Mas também Ela ficou dando Umas coisinhas pra frente Não valeu Tá, mas Contou um ponto pra ela Vamos para a próxima Corrida Galera Agora é a rodada De Bicicleta De bike Atenção Preparados? Sim Eu vou até a linha Da chegada Espera aí Lembrando, galera Que a Helena Está com um ponto Eu vou contar Até três, tá? Um Dois Três Caramba Helena Você está Muito boa Eu ganhei Gente As meninas Hoje Estão com sorte Agora vai ser A próxima Corrida Galera Fica tranquilo Que agora Eu vou virar O jogo É isso aí Lembrando Que a Helena Está com dois pontos E o Piero Zero E agora vai ser A corrida De Opa, opa O cavalinho Opa, opa Espera aí Que eu vou na linha De chegada Um Um Dois Vai Piero Vai Piero Piero ganhou Aí Piero Toca aí Piero Torci por ti agora É nóis Ah, não fica triste Tá bom Dois a um Pirão É nóis Ô cavalinho Tu é bom Hein cavalinho Galera Agora a corrida É de Patinete Elétrico É isso aí Galera Como a Helena Ainda não está Dominando esse patinete Que é muito grande Pediu a ajuda Dos universitários Que é a mamãe Então Eu vou para a linha De chegada Esperem Um Dois Três Vai lá Vai lá O Piero está ganhando Galera A mamãe está indo aqui Uhul Estamos com Dois pontos Para a Helena Não Isso E dois prontos Para o Piero E agora Está empate Está empate Vamos ter que desempatar Galera Agora Vai ser a pé Na corrida Na corrida Para fazer o desempate Helena Está com quantos pontos A Helena está com dois Piero Dois Então Vamos ver os corredores Espera aí Deixou ir para trás Eu acho que vai dar bom Essa corrida Um Dois Três Ah galera Não tinha como O Piero O Piero corre muito Né mano Piero toca aí Vitorioso É nóis Helena O que você tem a dizer Da próxima vez Eu vou vencer É isso aí Helena Não desista Sempre assim Positiva A Helena está com a marquinha no nariz Deixa eu ver A marquinha do óculos Olha o sol Olha o solzinho Está indo embora Galera Nossa Muito bom Parabéns Sabia que eu consigo Gordinhar tudo isso aqui Sem cansar É Só ir Exercício Consegui Consegui A Helena Dois pontos Qual que é o presente Só que agora Acho que vai ter que ser O do Piero Né Porque Infelizmente Você não ganhou É Mas foi muito bem Nas duas primeiras rodadas Vamos usar a voltinha Agora de Fusca Bora Bora Pessoal Agora O Piero Vai levar nós Para casa De carrinho É Vai lá Piero Da partida Piero Foi Aí Piero Vai Piero Controla Piero Vamos tocar a marquinha Nós vamos passar pela Helena Bora Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri